E que tal outro lugar? Na sua casa ou pra minha vida? Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado O meu dia escarranhado Daquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado O meu dia escarranhado Daquela parte que diz Eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo E que tal outro lugar? E que tal outro lugar? Na sua casa ou pra minha vida? Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia Quem será minha semana? Quem será minha semana? No fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado O meu dia escarranhado Daquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Quem será minha semana? No fim de semana, meu feriado O meu dia escarranhado O meu dia escarranhado O meu dia escarranhado Naquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Que que nunca perde